A partir desse momento, você está na WebTV, Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte, Ceará. Nossa grande preocupação a partir de hoje é garantir que o Estado do Ceará permaneça como o Estado que mais faz investimento do Brasil, que melhora a qualidade de vida do seu povo, que faz investimento e que está equilibrado. Queremos partir desse princípio e estamos preparando e agradecendo, inclusive, a Assembleia Legislativa, que agora, no meio de dezembro, aprovou uma série de leis enviadas pelo Executivo para garantir essas reformas que nós fizemos no Executivo Estadual. E vamos priorizar, dentro dos compromissos de governo, aquilo que é mais sagrado para nós, que é a educação do povo cearense, dos nossos jovens, das nossas crianças. Vamos investir na geração de emprego, investir em segurança, manter todo o esforço, que é o grande desafio desse país e do Ceará. Investir também naquilo que preocupa a população cearense, que é o problema da saúde. Enfim, e vamos trabalhar de forma, com a equipe que acabei de anunciar recentemente, que possa desempenhar o seu papel, não servindo a um governador, mas servindo ao povo cearense, servindo a todos os nossos irmãos e irmãs cearenses. É o nosso estilo de governar. Eu fiz isso em 2015, mesmo sem saber qual era a crise que o Brasil ia enfrentar. E fiz da mesma forma agora, com um grande objetivo, para dar mais eficiência ao Estado, cada vez mais eficiência. Então, nós estamos trabalhando em dois caminhos. Reduzir despesas e aumentar receita. Para exatamente fazer aquilo que a população nos cobra, que é sobrar recursos para fazer investimento. O Ceará, nesses quatro anos, foi o Estado que mais fez investimento pouco no país. O Estado do Nordeste brasileiro. Então, chegamos a alcançar o indicador de 13,9% em 2017. E estou aguardando o balanço para fechar o ano de 2018. Então, vamos continuar nesse ritmo, fazendo com que o Ceará possa, repito, construir novas estradas, abrir novas UPAs, inaugurar novos hospitais, contratar novos servidores, investir em tecnologia na segurança. Esse é o nosso desejo para esses próximos quatro anos. Governador, o senhor trabalhou muito, aliado ao Zé Ziondo Kerk, na questão do combate às drogas. Esse trabalho vai dar continuidade, já que o Zé Zim deixa de ser o presidente da Assembleia Legislativa. Sem dúvida, vamos fortalecer. Parabenizo esta casa, parabenizo o presidente da Assembleia, Zé Ziondo Kerk. Convidei agora para uma nova missão, porque sei da sua competência, sei do seu trabalho. Ele agora vai cumprir uma nova missão junto com o governador, pelo bem do Ceará. E vamos sempre manter ele, que é parlamentar, que foi reeleito, que mantém as relações com a Assembleia. Nós vamos cada vez mais estreitar as parcerias, inclusive, na política de combate às drogas. A relação com o governador. Eu vou procurar o presidente, procurarei os nossos representantes no Senado, na Câmara Federal, como sempre fiz. Quando eu fui eleito da primeira vez, eu procurei todos os senadores, procurei os parlamentares, procurei, quando o novo presidente assumiu o seu tema, procurei construir canais. É o que eu vou procurar fazer pelo bem do Ceará e pelo bem do meu povo. Eu sou um homem de diálogo, da mesma forma que ele foi eleito pelo povo brasileiro, eu fui eleito pelo povo cearense. Eu agora sou o governador de todos os cearense, ele é presidente de todos os brasileiros. E nós vivemos numa federação, que apesar da independência dos estados, a gente mantém uma relação institucional, de respeito. E é isso que nós vamos construir ao longo desses anos com o governo federal. Primeiro que o André, ele tem feito um bom trabalho. Repito, segurança não é uma coisa que se resolve da noite para o dia, não é mágica. E nós estamos construindo um planejamento, a cada etapa desse planejamento, a gente tem colocado em execução. O fato é que, mesmo com a avaliação do governo, as pessoas avaliavam, sabiam do problema da segurança, mas sabiam que o governo estava trabalhando. Como você me diz, agarrado com o problema, investindo. Então, para mim, tirá-lo agora seria da descontinuidade a um trabalho, a um processo que nós estamos construindo. O que eu enxergo que é fundamental nesse momento é o sistema penitenciário. E eu priorizei criar uma secretaria exclusiva para olhar para essa questão. Trouxe um grande profissional. E não tenho dúvida que, agindo nesse setor, nós vamos contribuir. Os dois têm que trabalhar conjuntamente. E eu não tenho dúvida que ele vai contribuir muito para a questão da segurança, indiretamente para a segurança, nas ruas aqui no estado do Ceará. Legenda Adriana Zanotto